De acordo com o Decreto Municipal 174-2015, que entrou em vigor no mês de novembro, o comércio de Pontes Lacerda está autorizado para funcionar em horário excepcional para o mês de dezembro. O decreto determina este funcionamento apenas para o último mês do ano. Segundo a secretária executiva da CDL, o decreto é uma forma de legalizar o funcionamento comercial no mês das festividades natalinas. Na verdade é uma forma de tranquilizar os nossos empresários, os nossos associados, e uma forma de passar essa informação para o consumidor também com a questão do horário de funcionamento nesse mês de dezembro. Denise Menezes explica ainda como ficará o atendimento facultativo a partir de 1º de dezembro. Então, durante todo esse mês próximo de dezembro, nós temos os seguintes horários. Os dias comerciais, ou seja, de segunda a sexta-feira, fica liberado das 8 às 21 horas, e aí é facultativo a cada empresário ficar ou não aberto. E durante os sábados, todos os sábados do mês de dezembro, das 8 até às 18 horas. Vale lembrar também que os empresários têm que ficar atentos com a questão das leis trabalhistas, enfim, mas o horário está liberado. Isso acaba aquecendo o comércio. Com certeza. O Natal e dezembro, principalmente, é um mês de muita esperança. A gente está vendo a economia do país da forma que está, mas a gente não pode desistir. Então, é uma maneira de os próprios consumidores terem um horário mais ampliado para poder ir nos comércios, para aproveitar as promoções, e é uma hora também dos empresários aproveitar esse horário estendido para chamar mais clientes e aproveitar esse novo horário durante dezembro para tentar vender e aumentar suas vendas de Natal e de Ano Novo. Com relação à segurança, a CDL se preocupa com isso, buscando junto à polícia algum tipo de atendimento específico nesse mês de dezembro? Com certeza. A gente vai entrar em contato, na verdade, com os policiais e tudo, mas eu acredito que deve ser muito tranquilo. Eu acredito, a gente tem esperança que o ano novo seja tranquilo e que a gente possa ter e fechar 2015 com o pé direito com as vendas de Natal.